Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à aula Gabaritando a RLM na PM Ceará. Mas você deve estar pensando assim, Renato, gabaritando mesmo? Eu sou horrível em matemática, como é que eu vou gabaritar? Será que isso é possível, Renato? Isso é possível? Galera, é totalmente possível, desde que você tenha acesso à trade do método MPP, como o nosso aluno Rafael teve. E eu te entendo, cara, se eu estivesse aí do outro lado e viesse um cara a Gabaritando a RLM na PM Ceará, eu estou sofrendo com essa matéria, e vem um cara e fala isso para mim, eu também ia falar, pô, isso daí é mais um cara da internet falando. Mas, cara, se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos meus alunos, eu também ia achar isso. Mas olha o caso do Rafael aqui, ó. Boa tarde, eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês, eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Estado de Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de matemática e raciocínio lógico. Pois eu errei somente uma questão por falta de atenção. Ah, mas ele não gabaritou, mas ele errou uma por falta de atenção, não, porque ele não sabia. Olha, de 14, 15, gabaritou. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso, que foi fundamental no decorrer da minha preparação. Que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e a sua família. Rafael, que Deus te ilumine também nessa caminhada aí. Show de bola? E, ó, se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo dele, vem comigo até o final que tu vai ver aí. Eu vou te mostrar como você pode gabaritar, literalmente, sair do zero e gabaritar o RLM da PM Ceará. Vamos lá, ó? Comigo. Mas, Renato, ó, isso que ele aplicou foi por conta da triade do método MPP. E você deve estar pensando assim, o que é a triade do método MPP, Renato, galera? A triade do método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender, interpretar e resolver qualquer questão de RLM. Você vai aprender isso. Nós vamos te ensinar isso. Ficando pronto para gabaritar e passar na prova da PM Ceará. É isso que vai acontecer com você. Então, vamos lá aprender o que é a triade do método MPP. Vem comigo. Ó, deixa eu tirar aqui. Show, agora vai. Maravilha. Vou aumentar aqui. Ó, só para ficar... Ficou quente, ó? Então, calor danado aqui no Rio de Janeiro hoje. Então, vamos lá, ó. Família, deixa eu sair daqui, ó, para eu te falar o que é a triade do método MPP. Eu não posso começar essa aula sem te mostrar isso. Por quê? Eu vou usar isso com você. Ó, a primeira técnica do nosso método, nós chamamos de método 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. Aqui é onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão na tua mão. Beleza? A segunda técnica é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a resolver, tá? Aqui você aprende a resolver. Show de bola? E qual maneira correta de resolver? Qual maneira certa de estudar? Cara, uma vez que você aprendeu a interpretar e resolver, o que é que falta? Falta a prática. Aí entra a técnica 2080, que é 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Nosso curso de Raciocínio Lógico e Matemático para PMC Ará completo tem tudo isso passo a passo. Para você ter ideia, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo com vocês, tá bom? Assim você destrava e passa, tá bom? Passa mesmo. Show de bola, consegue a sua aprovação. Mas beleza, Renato, eu entendi essas três técnicas, mas cara, na prática, como eu vou interpretar a RLM na prova da PMC Ará? Simples, basta usar o método dos 50. Renato, o que é o método dos 50? É muito poderoso, ó, vou botar aqui, ó, método dos 50. Show de bola? E o que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Bora lá? Sublinhar para interpretar. Simbora. No primeiro período do curso de licenciatura em matemática de um instituto federal, tivemos 120 alunos ingressantes. Sublinhei. 100 deles matricularam-se em pré-cálculo. E 50 em geometria básica. Sabendo que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória, a quantidade de alunos ingressantes que se matriculou nas duas disciplinas foi igual a... Ah, Renato, beleza, eu sublinhei aí, mas eu não interpretei. Lembra que eu falei o método dos 50 é sublinhar para interpretar. Primeiro a gente sublinha, depois interpreta. Então, ó, sublinha de 120, 100, 50, correto? E aí ele pede aqui as duas disciplinas. Opa! As duas disciplinas, galera, isso daqui caracteriza a interseção. Interseção que tem em comum. Nesse caso, nos dois. E todo problema que dá a interseção é conjuntos. Acabou. Simples assim. Todo problema que te dá a interseção é de conjuntos. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Todo problema que te dá a interseção é de conjuntos. Deixa eu separar isso aqui. Para eu poder levar... Deixa eu separar isso aqui que eu vou copiar e vou levar para o outro slide, tá? Show de bola. Maravilha, Renato. Aprendi a interpretar. Agora, como é que eu faço para resolver? Aí é simples. Basta usar a técnica R. Estudar, revisar, exercitar. Então, deixa eu colar aqui. Ó, aprendi a interpretar. Médio dos 50. Olha que legal. Está tudo aí, ó. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, médio dos 50, conjuntos, vim que é a interseção. Bom, agora eu vou usar a segunda técnica, que é a técnica R. O que a técnica R me diz, galera? A técnica R me diz que eu, sempre que for conjuntos, nós temos duas situações para resolver, conjuntos com dois. Ou nós vamos usar os diagramas, montar os diagramas bem todo, ou nós vamos usar o macete do I2. Como eu sei que eu uso um ou outro? Primeiro, o que é o macete do I2? É o macete da interseção. Toda vez que o problema pedir a interseção dos dois, você usa ele. Essa questão está pedindo a interseção dos dois. Então, o que eu vou usar? O macete do I2. Imaginado, o que é esse macete do I2? Vou te ensinar agora. Vem comigo. Galera, o macete do I2 é para você não perder tempo montando o diagrama. E ganhar, e tempo é o que você precisa ganhar. Então, vamos lá. Macete do I2. Como é que é o macete do I2, família? O macete do I2 diz que, sempre que a questão pedir a interseção dos dois, você faz isso, só fazer isso. Soma tudo, menos o total. Foribola, soma tudo, menos o total. Só fazer isso. Soma tudo, menos o total. Foribola, soma tudo, menos o total. O macete do I2 é isso. Soma tudo, menos o total. E aí, família? Como é que você vai fazer isso daí? Vem comigo. Ó, vamos separar aqui. O total é 120, que ele falou. Volta no que ele falou ali. Total são 120. Ele, pré-cálculo, são 100. E geometria básica, foram 50. Aí ele pede quem faz pré-cálculo e geometria básica. Ele pede os dois, correto? Pede exatamente os dois. Então, o que é que tu vai fazer, galera? Que é a interseção dos dois. Como é que eu faço para achar a interseção dos dois? Soma tudo. 100 mais 50, menos o total. Menos 120. Choribola? Quanto é 100 mais 50, galera? 100 e 20. Ô, 100 mais 50 é 120, mole? 100 mais 50 é 150. Menos 120, quanto dá isso? 30. Então, a interseção dos dois é 30. Tá aí. Essa é a interseção dos dois. Qual é o gabarito? Letra B, sem sofrer. Choribola? Esse daí dá certo sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. É só seguir e não errar. Maravilha? Então, a interseção dos dois deu 30. Zero trauma. Agora, tu tá vendo como a coisa consegue? Por que o Rafael conseguiu gabaritar o aluno lá do início? Vamos lá. Ó, método dos 50. Simbora. O que que eu vou fazer aqui, galera? Ó. Considere as afirmações a seguir. Ana é brasileira ou Bruno é venezuelano? Vou botar ou. Se Carlos é argentino, então Bruno é venezuelano. Sabemos que as duas proposições, um e dois, são falsas. É possível concluir corretamente que, aí nesse momento você deve estar falando assim, meu Deus, Renato, como assim é possível concluir? Olha só, família. O problema te deu um ou, conectivo ou, te deu um conectivo C então, falou que eles dois são falsos. Então, o problema é que eu vou trabalhar com a ideia da tabela verdade sabendo o resultado. Caramba, Renato, eu vou ter que montar a tabela verdade? Não. Se você estuda pelo método tradicional, você vê que a tabela verdade tu vai usar ali. Tu vai ter que montar, mas se tu estuda pelo método MPP, a gente fala pra você o quê? O que é o correto? Você não precisa decorar a tabela. O que você precisa saber é a tabuada lógica dos conectivos. E o que é a tabuada lógica dos conectivos, galera? A tabuada lógica dos conectivos é aquilo que faz com que o resultado dele seja verdadeiro ou falso. E eu vou falar aqui dessas com você. Ele falou que a primeira é falsa, falou também que a segunda é falsa. Show de bola? Família, olha pra cá. Ele falou que essas duas são falsas. Galera, qual é o conectivo que tá aqui primeiro? O conectivo que tá aqui é o OU. E como é a tabuada do OU? A tabuada do OU diz que? Tudo F dá F. Ou seja, o OU só é falso quando tem tudo falso. Então, pra isso acontecer, a da frente tem que ser falsa. E a de trás também tem que ser falsa. Show de bola? Pra dar falso ali só tem essa situação. E o 2, o C então, galera? Pro C então ser falso, o que deve acontecer? A vera, a ficha, a tabuada dele, né? Como é que é a tabuada da lógica do OU? Tudo F dá F. Ou seja, só é falso quando tem tudo falso. Como é que é a tabuada da lógica do C então? Vera, a ficha é falsa. Tem que ter V e F pra dar F. Então, eu concluí isso. Aí, vamos lá. Vamos ver nas opções o que é correto concluir. Ana é brasileira. Falso. Então, não é correto concluir. Bruno é venezuelana. Aqui, ó. Falso. Carlos é argentino. Sim, Carlos é argentino. Marcou V da vitória. Letra C. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha? Marcou a resposta correta? Nem pense mais nada. Vai fazer outra coisa, ó. Por quê? Você pode errar. É óbvio que aqui eu vou fazer contigo. Carlos é argentino. Verdadeiro. E. Ana é brasileira. Ana é brasileira. É falso. Conectivo E. Como é que é a tabuada dele? Tudo V dá V. Então, o resultado aqui é falso. Carlos não é argentino. Falso. Ou Bruno é venezuelano. Falso. Conectivo O. Tudo F dá F. Show de bola? Então, o gabarito correto é a letra C. Que é essa. Que é correto concluir. Show de bola? Vamos lá para mais. Tudo em decã, hein? Ó. Método 250. Vamos lá. Método 250. Isso embora, let's clete. Juvenal, Maripe, nasceram estados diferentes. Um deles é do Ceará. Ó. Juvenal, Maripe, nasceram estados. Um deles é do Ceará. O outro do Maranhão. E o último do Sergipe. Sabemos que. Juvenal não é do Sergipe. Maria não é do Ceará. Pedro não é do Sergipe. Nem do Ceará. Tendo como base informações, assinale o item correto. Você deve estar, meu Deus. Mas aluno do MPP, lá do grupo dos 5%, já sabe o quê? Caraca. Associações lógicas. Por quê? O que a gente ensina no grupo dos 5%. Que, para você, todo o problema que dá informação, cada um tem uma ocupação. É o caso. Cada um nasceu em estado diferente. E dar informações sobre eles é um probleminha de associações lógicas. Então, vou separar aqui. Associações lógicas. E aí, galera? E aí? Técnica R diz o quê para a gente? A técnica R. Técnica R diz para a gente que, para resolver a gente, monta a tabela. Monta a tabela. É isso que a gente ensina. Simbora. Vamos lá. Galera, vem comigo. Juvenal, Maria e Pedro. Então, vem comigo. Eu vou montar a tabela aqui. Juvenal. Sempre bota os nomes aqui. A tabela é assim. Maria e Pedro. Agora, eu quero a sua atenção. Não faça mais nada, guerreiro. Olha para cá. Juvenal, Maria e Pedro. Aí, um é do Ceará. Outro é do Maranhão. E outro é do Sergipe. Show? E aí, eu vou fechar a tabela. Fechando a tabela. Fechei a tabela. Maravilha. Agora, eu vou pegar essas informações. Deixa eu até aparecer aqui. Eu vou pegar essas informações e vou colocá-las aqui. Tá? Onde a informação for verdadeira, eu vou botar assim. Por exemplo, Juvenal, olha só. O que eu estou falando não tem nada a ver com a questão. Juvenal nasceu no Ceará. Aí, eu vou pegar e vou botar assim. Aí, é Maria não mora no Maranhão. Não nasceu no Maranhão. Aí, eu vou botar não. Show? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Presta atenção agora, hein? Primeira. Juvenal não é de Sergipe. Então, o que isso quer dizer? Que onde tem Juvenal e Sergipe, eu vou botar não. Maravilha? Onde tem Juvenal e Sergipe, eu vou botar não. Maria não é do Ceará. Opa. Maria não é do Ceará. Maria e Ceará, eu boto não. Pedro não é de Sergipe, nem do Ceará. Pedro não é do Sergipe, nem do Ceará. Opa, o Pedro só pode ser de onde? Do Maranhão. Show de bola. Então, onde tem aqui Pedro e Maranhão, eu vou botar sim. Agora, vem a informação mais importante. Toda vez que você colocar um sim, você vai primeiro circular ele, para destacar do monte de não. E vai colocar obrigatoriamente não na linha desse sim e não na coluna. Que linha? Linha é isso aqui, não na linha desse sim. Já tem. Agora, eu tenho que botar não na coluna. Eu tenho que fechar. Por quê? Se ele é do Maranhão, ele não é de outro lugar. E mais ninguém é de lá. E agora, sobraram os espaços. Cara, esse espaço aqui só pode ser sim para ele. Por quê? O resto está tudo com não. E esse espaço aqui só pode ser sim para ele. Circulei. Pronto, montei a tabela. Simples assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou ver qual é a resposta correta. Letra A. Maria é do Maranhão. Maria é do Maranhão? Não, ela é de Sergipe. B. B. Juvenal é do Maranhão. Juvenal é do Maranhão, galera? Não, será? Letra C. Juvenal é do Ceará. Marco o V da Vitória na letra C. Muito bom, família. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Quebramos tudo aí, né? E estamos chegando ao fim aqui da nossa aula. Mas calma, que eu quero te mostrar como você pode ter acesso ao passo a passo desses métodos para você sair do zero e gabaritar a RLM na PM Ceará em apenas sete semanas. Isso é possível? Totalmente possível. Você viu o caso do Rafael no início. E olha para cá. Esse é o nosso curso que vai fazer você chegar lá. Foi por esse curso que ele estudou. Você vai ter acesso a um módulo de matemática básica. Por quê? Tá, é raciocínio lógico matemático, mas tem matemática. Então a gente te dá a base. Tu não precisa ficar perdido. Depois vai ter o curso raciocínio lógico matemático para PM Ceará completo. Se tiver alguma dúvida, vai ter o suporte da dúvida do aluno. Vai ter o bônus 1, um e-book de raciocínio lógico com 340 questões comentadas em PDF. Bônus 2, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de... Você vai pagar por 6 meses de acesso, só que ele vai ter um ano, né? Você paga 6 meses e ganha um ano de acesso. Você vai ter um ano de acesso ao invés de 6 meses. Tá, beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Cara, isso tudo, se você somar, vai dar 968. Mas hoje ele está com um mega desconto. Por apenas 12 de 26,58. Ou 257 à vista. Mas, estou gravando isso nessa sexta, 18 de novembro de 2020. E na próxima sexta é a Black Friday. Então, não compre nenhum curso do MPP antes da próxima sexta. Para você aproveitar a Black Friday, a Black Friday MPP é o único dia do ano com 24 horas de desconto em todos os cursos disponíveis no site. Exceto o curso 3 de MPP, turbinado 2.0 e essencial. Todos os outros que estão disponíveis vão ter um descontão. E é um descontasso mesmo, 24 horas de desconto. Beleza? Para você acessar é muito simples. A equipe está colocando agora o link no chat. E na descrição tem o link para você ir para o grupo VIP e não perder esse desconto. Porque, novamente, agora é só ano que vem. Black Friday é só ano que vem. E a gente não costuma dar desconto. Beleza? E esse desconto de Black Friday é só uma vez no ano, na Black Friday. E além disso tudo que eu te falei, você vai ter acesso no nosso curso ao cronograma do zero ao gabarito de RLM. Na PMCRA em apenas sete semanas. Esse é o cronograma. É uma rota de estudos para você seguir e sair do zero ao gabarito de RLM na PMCRA em apenas sete semanas. Isso mesmo. Dá tempo de sobra para você fazer isso e gabaritar. E além disso, que eu não mencionei, nem está no valor, você vai ter acesso ao SEXI IDECAM. O que é o SEXI IDECAM? É um curso de exercícios separados por assuntos da IDECAM que nós estamos gravando e em mais duas semanas vai estar totalmente disponível. Já tem aula lá. Falta algumas aulas. A gente vai terminar de gravar e vai entrar automaticamente no teu curso. Mas você tem que seguir o cronograma e vai chegar no cronograma o momento do SEXI IDECAM. Beleza? Então não perde tempo. Pô, entra agora no Grupo VIP da Black Friday para você não perder. Porque se tu... Ah, depois eu vejo no site. Não. Entra no Grupo VIP agora. Está aqui na descrição e não compre nenhum curso antes da próxima sexta-feira. Show de bola? Família, então é isso. Era isso que eu queria te falar, tá? Entra no Grupo VIP para não perder. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E se teu problema... Ah, eu não tinha dinheiro, não sei o quê. Vai ter um descontão para acabar com a tua desculpa aí. Valeu? Agora qual vai ser a tua desculpa? Segue fundo. Ah, mas eu não tenho ainda. Eu entendo o teu momento. Continua com as aulas gratuitas. É por isso que a gente faz tanta aula gratuita de qualidade. Tamo junto. Para cima deles. Se tu curtiu esse vídeo, dá o like aí. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para a gente detonar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.